Hello everyone! E na aula de hoje nós vamos falar dos memes. Bem, é importante que a gente lembre sempre que a língua é viva, ela está sempre em movimento. A língua absorve palavras de outros idiomas, cria palavras novas todos os dias, sempre de acordo com a realidade que nos é apresentada. Um desses exemplos é o meme. O meme é justamente a viralização, é um fenômeno de viralização de músicas, ideias, imagens que acabam ganhando popularidade e atingindo milhões de pessoas. Também quero dizer para vocês que essa palavra tem origem grega e significa imitação. Eu trouxe aqui um meme e espero que vocês já tenham se ligado mais ou menos de onde ele vem. Eu tenho a primeira figura, Drake, fazendo um sinal de repulsa. Na segunda ele já está mais ok. E aí eu vou propor um jogo com vocês. Essa atividade é uma atividade interativa. Eu trouxe três cartões. Cada cartão contém uma descrição, sendo que apenas um deles contém a leitura correta deste meme, ou seja, pode ser relacionado ao Drake ignorando e ao Drake dando aquele joia. Então vamos lá? Para isso, claro, vou contar com a capacidade de compreensão de vocês. Teacher, está escrito muita coisa aqui, eu não vou saber, eu não vou entender. Eu vou te ajudar. Vamos olhar primeiro as palavrinhas que a gente já conhece, ver se tem alguma palavra transparente, que se parece com o português e aos poucos a gente vai entendendo a ideia do cartão e vendo se ele tem alguma relação ali com o meme ou não. Vamos começar aqui com o primeiro cartão, que é Duas ideias. Uma seria relativa ao primeiro, a outra ao segundo. Vamos compreender juntos? When you wave, wave é o verbo acenar. Então é dar tchau. Quando você dá tchau para alguém, de volta para alguém, olha o back, wave back at someone. Então você está respondendo ao adeusinho dado por uma pessoa. And realize, realize significa perceber, se dar conta. E aí você percebe que a pessoa está waving at someone else, a outro alguém. So, let's do it again. When you wave back at someone, quando você dá tchau para alguém, and realize the person is waving at someone else. e percebe, se toca, que ela está dando tchau para outra pessoa. Ou seja, o famoso vácuo. Você está andando na rua, vem um amigo, opa, tudo bem? Você, ei, ele não está dando tchau para você. Você disfarça, mexe-o no cabelo e retira-se. Antes da gente saber se ele vai casar aqui, vamos entender os outros dois. Vai que, né? Eu tenho essa aqui, que é uma perguntinha. What if I told you? Ah, gente, vocês já viram isso. devem ter visto, acredito, em algum meme. E se eu dissesse, e aí vem tchau. E se eu dissesse, what if I told you? Learning English could be fun. Fun é divertido. Aprender inglês é divertido. E se eu dissesse que aprender inglês é divertido? Significado do segundo. Vamos agora para o número 3, o terceiro. Telling about your favorite series with your friends. Então, olha, telling. Telling about your favorite series. Falando da sua série favorita com seus amigos. E aqui eu tenho. Telling about your favorite series with your friends until they watch it. Até eles assistirem. Então, vamos lá, ó. Falar com os amigos sobre sua série favorita e falar com seus amigos sobre sua série favorita. Até eles assistirem. Então, vamos lá. Qual deles? Eu já posso eliminar um? Posso? Eu estou conversando aí com vocês. Eu já vi que vocês já falaram que esse aqui não tem nada a ver. Teacher. Certamente não é esse. Porque aqui no início ele está recusando. Então, e se eu dissesse, não, não é esse? Já eliminamos esse aqui. Vou pegar o meu giz. Goodbye, hein? Ficamos com dois. Tem um que poderia ser e outro que com certeza é. Vamos analisar esse aqui, gente? Eu gosto desse cartão. Ele está cheio de palavras. Mas tem as palavras transparentes. Eu vou lembrar delas, ó. Favorita série. Sua série preferida. Todo mundo, né? Tem uma série preferida. Ou gostaria de assistir uma série. E aí você está falando sobre ela com seus amigos. Aqui, mesmo conceito, só que você só vai parar quando ele assistir. Quem nunca, né? E aí, o que vocês acham? Dá licença. É ela mesmo. Você vê um Drake. Não quero falar com os amigos sobre isso. Por quê? A satisfação total, total happiness, é quando os seus amigos assistem. Você só vai parar de falar quando eles assistirem. Tá certo? Bom, esse aqui é um jogo que vocês podem fazer com outros memes também. Adaptar outros memes também e começar a tentar se aventurar na compreensão de memes em outros idiomas. Não só na língua portuguesa. Ok? Bye-bye, guys. See you.